Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Por aqui tá tudo bem? Graças a Deus! Bom, pessoal, como vocês viram, né? O tu já pela casa, já conheceram nossa casa nova. Eu falei pra vocês que eu tinha feito a faxina na casa, né? Então, gente, fiz a faxina. Tô mostrando pra vocês como é que tava. Olha só a situação da escada. Tava muito suja mesmo, até porque tava mexendo com o cimento, essas coisas. Então, a casa tava muito suja mesmo. E essas coisas que vocês viram ali embaixo, é da dona da casa, tá bom? Que ela não morava aqui na casa, gente, mas tinha as coisas dela, a maioria dos móveis dela ainda tava aqui. Entendeu? Aí, como vocês estão vendo no começo do vídeo, vocês vão ver ainda algumas coisas aqui dentro. Mas até o final do vídeo, até eu terminar de dar faxina, já não vai ter mais nada, tá? Porque enquanto eu tô faxinando aqui, ela vai tirar as coisas dela de dentro da casa, tá bom? Aí eu vou faxinando os cômodos que não tiver coisas dentro, né? Pra facilitar. Mas eu tô mostrando pra vocês, pra vocês verem como era que ela estava. Até que a faxina, né? Ajudou bastante. Olha só, muita poeira, gente. Muita poeira mesmo. Eu falei pra vocês que tava bem suja. Mas até que não foi tão difícil limpar, gente, porque tava sem móveis, né? Mas imagina depois que já tiver os móveis tudo dentro, os meus, no caso, pra poder dar faxina. Aí vai ser mais trabalhoso ainda, porque tem que limpar móveis, fazer um monte de coisa. Enfim, olha só o chão como é que tava. Vocês não tem noção, muita poeira mesmo, gente. Muita poeira. Eu comecei a dar faxina, eram umas 11 horas da manhã que eu cheguei aí pra dar faxina. E terminei, gente, acho que já eram umas 7 e meia por aí. O horário que eu terminei a faxina. Mas é pra vocês terem noção de como tava suja. Mas é isso, né? Vamos ver aqui a transformação, gente. Porque é uma transformação, né? A casa do jeito que tá. Pro que ficou. Então, foi uma transformação mesmo. Aí depois que eu tiver dentro da casa, assim, eu vou mantendo, né? Como sempre, vou fazer minhas faxinas aí do jeito que vocês gostam. Eu sei que vocês estão com saudade, gente, de vídeos de faxina. Mas vamos voltar aí, tá bom? Deixa eu só mudar, organizar as coisas tudo direitinho no lugar. Que aí a gente vai voltar com nossos vídeos normais. Eu tava em falta com vocês, mas era por causa disso. Que eu tava resolvendo o negócio da casa, tudo, enfim. Aí é isso, vou botar uma musiquinha aqui pra vocês. Tô mostrando pra vocês tudo, como é que tá. Pra poder a gente começar a dar faxina. Aí esse guarda-roupa aí é aquele que ficou aqui, né? Que vocês viram no tu. E aqui é a cozinha, gente. Também o jeito que tava. Ainda tinha a mesa dela. Tinha algumas coisinhas aqui também ainda. A parte de fora tava muito suja também, gente. Tava cheio de poeira. Acho que o lado de fora era o que tava pior. Mas enfim, vamos acompanhar aqui a transformação. Vocês estão vendo o fogão dela aí também ainda. Vocês vão ver tudinho aqui comigo. E olha que eu não... Teve cômodos que eu não filmei, né? Pra vocês limpando. Porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Esse vídeo já ficou longo. Mas eu ainda dei... Eu ainda... Como é? Cortei bastante ele pra não ficar tão grande pra vocês. Entendeu? Mas a maioria da casa eu filmei gravando. Acho que foi só dois cômodos só. Que eu não filmei lavando pra vocês. Mas depois eu vou mostrar como ficou também. Aí é isso, gente. Vou fazendo as coisas aqui. Vocês vão acompanhando. Quando eu tiver que falar alguma coisa eu volto aqui com vocês, tá bom? Mas é isso. Eu não vou falar muito porque eu tô cansada, gente. Tô mega cansada. Aí vão acompanhando aí o vídeo de faxina. Espero que te motive aí também de alguma forma, né? Você dá faxina na sua casinha. E é isso. Bora lá começar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights, paint the skies Only you can make me move You, you, you can make me move You, 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 you You, 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 you You, 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 you You make me move, you, you, you You make me move, you, you You make me You make me move, you, 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 You make me move, you, 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aqui o banheiro tá lavadinho. Só não consegui, gente, tirar aquele preto ali, tá vendo? Ó, já me vão indicando aí o que vocês acham que é bom pra limpar, tá bom? Aí, gente, limpei mais por cima mesmo aqui também, ó. Só pra gente entrar, limpei esse espelho aqui. Aí eu ali destruída. Aí eu ali destruída. Agora já são sete horas da noite, gente. Demorei pra caramba pra terminar, porque é muita coisa. Aí aqui o banheiro tá limpinho, ainda tá um pouco molhado. Pra cá. É... Limpei a escada também, mas eu vou mostrar pra vocês durante o dia, porque tem que colocar uma lâmpada aqui, aqui no corredor, sabe? E aqui também, mas só que aqui ainda não tem. Então, limpei a escada. Não tá tudo cem por cento, né, gente? Porque eu tô sozinha pra fazer tudo. Então, depois que eu estiver aqui, eu vou limpando melhor nas faxinas com vocês, tá bom? Aqui o quarto das crianças eu limpei, mas não mostrei pra vocês, ó. Porque era muita coisa, o vídeo já tá muito grande. Aí, não mostrei pra vocês. Mas aqui também tá tudo limpinho. Quando a gente chegar aqui, eu passo pano de novo. Aquele guarda-roupa vai ficar ali mesmo, gente, tá? Eu vou... Ah, já expliquei pra vocês no túnel. Então, tá bom. Aí, vocês já sabem. Aí, aquilo ali eu subi, que não tava ali. Porque vocês vão ver o vídeo primeiro do túnel. Deixa eu mostrar logo aqui a cozinha pra vocês. Ó, também já tá limpinha. Aí, janela eu não lavei direito, gente. Porque, pelo amor de Deus, eu tô morta descansada. Depois que eu chego aqui, eu vou limpando melhor, tá bom? Aí, como vocês sabem, a cozinha vai ser pintada. Enfim, vai sujar de novo. Tá melhor do que tava, gente. Pelo amor de Deus, tá com muita poeira. Pelo menos a poeira já sumiu, né? Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês... Ah, deixa eu apagar aqui a luz. Essa talba aqui, ó. Depois eu vou descer, que a gente pensou que era desse guarda-roupa aqui, mas... Né, não? Então, depois eu vou descer ela. Deixa eu fechar aqui pra não pegar poeira mais do que já tinha. Aí, agora vamos aqui no quarto aqui, ó. Ó, limpei esse móvel aqui também. Agora, gente, quando for montar ali, é... Botar o painel ali na parede, tem que limpar ali atrás, né? Enfim, vocês já sabem o que eu expliquei. Aqui passei pano também no painel da... Aqui, aliás, aqui é um rack, né, gente? Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês o banheiro. O banheiro daqui. Tem vários lugares aqui, gente, que tá faltando luz, sabe? A gente vai comprar quando chegar aqui. Mas, enfim, ó, tudo limpinho. Aí, deixei o desinfetante ali também. E aqui, gente, ó, também não saiu o amarelo, tá vendo? Então, já vão me dando dica aí. Mas aqui também tá tudo ok, tá bom? Ó. Agora, vamos aqui... Ai. Na janela eu passei só um... Um coisinha mesmo, aquele espanador. Aqui tá assim. Ai, aqui tá sem luz, gente. Enfim, mas aqui também tá limpinho. Olha a cor da imagem, péssima. Suja. Mas aqui também tá limpinho. Eu limpei aqui, mas não mostrei pra vocês também, né? Porque era muita coisa. Aí, enfim, agora... Desligar aqui. Pra gente... Mostrar pra vocês ali rapidinho a sala. Porque eu tô doida pra ir embora, gente. Aqui. Ó. Sala também, ó. Passei o... Coisa ali, né? Na janela. Na porta. Isso aqui, gente, quando eu chegar aqui... Eu vou limpar melhor. Vou ver se eu compro um lustra móveis pra ver se dá um brilho e limpar direitinho, tá? Mas é só pra gente chegar e a casa tá meio que limpa, sabe? Não muita. Aqui, ó. Aquilo ali vai ficar ali mesmo, por enquanto. Até a moça... Ah, não. Aqui dali é lustra, essas coisas. Já falei pra vocês no vídeo. Do tu. Aí, aqui também deu uma limpadinha. Tá caindo. Tá. Obrigado. Aí, aqui, ó. Limpei também. Tirei a terra todinha que tava aqui. Ainda tá molhado, tá, gente? Que eu não vou passar pano, não. Vai secar sozinho mesmo. Limpei isso aqui também, que tava sujão. Limpei aqui dentro, né? Mais ou menos. Quando eu tiver aqui, eu jogo o cloro, limpo direito. Mas, enfim, gente. Aí, tem que limpar esses batentes aqui direito. Ó, que eu só joguei água, tá vendo? Ó, não tá com poeira, não. Mas eu joguei água. Neles todinho. Nessa coisa aí todinha. E foi isso, gente. Mais de não sei quantas horas. Deixa eu ver. Onze. Doze. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete horas, gente. De muito trabalho. Isso porque tá vazia, né? Imagina quando tiver móveis dentro. Aí, vai ser bem mais demorado. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Pra te motivar aí. Nosso novo lazinho. Pelo menos, já tá mais ou menos. Até a gente entrar, né? Com a mudança. E depois que eu estiver aqui. A gente vai organizando melhor, tá bom? E foi esse o nosso vídeo. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Ainda deixei coisa aqui, gente. Tchau, gente.